Música Isso, muito bem! Então, vem comigo, na terça-feira Vou contar uma notícia triste pra vocês Não ficou nada gravado Não gravou nada, nada Perdi tudo Mas a foto, a Célia nos salvou Obrigado, Célia Vamos aqui, ó Não tô te vendo todo Oi? Eu não tô te vendo todo Eu queria ver você Arrasta pro lado Encosta na tela e arrasta pro lado Quando você vai arrastando pro lado, você vai me ver Ou então dá dois cliques Aonde você me encontrar Vai aprendendo aos poucos Vai tentando aí, vai arrastando pro lado Arrasta pra sua direita Eu não encerro você pequena Eu não sei o que você tá fazendo Arrasta pra sua direita Calma, não adianta ficar nervosa Arrasta pra direita Robson Sim Robson, mas tem que falar pra ela que ela primeiro tem que clicar em você Pra depois arrastar pra direita, se ela não tá conseguindo Não precisa, porque eu já tô com a tela fixada Sim, sim Todo mundo tem que arrastar Vai ver Quando você tem que arrastar pra direita Isso, pra direita Conseguiu Conseguiu? Conseguiu Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá Nós vimos também Um à frente Um atrás Um à frente Um atrás Quem lembra aí do que mais a gente viu? Abre aí o áudio e me fala O que mais a gente viu? Um atrás Teve a virada Virada Boa Teve a viradinha Virou Foi à frente e voltou Virou Foi atrás e voltou Muito bom Prestar atenção Prestar atenção Gostei Certo? Vamos fazer Esses três movimentos Na música Qual o momento que vai ser? Qual a ordem que eu dou? Você que vai Você que vai saber Você que vai fazer Ok? Eu vou estar aqui fazendo Junto com vocês Vou fazer O frente e trás Vou fazer O dois pra lá Dois pra cá E vou fazer A viradinha aí Ó Vamos falar Dois E voltei E aí vocês vão fazer também No tempo de vocês Que vocês forem Ah Agora eu quero fazer isso Agora eu quero fazer aquilo Vão decidindo aí Na música Beleza 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 Boa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seia muitoanden de times, mas somehow I want more I don't mind spending every day Right on your corner in the pouring rain Look for the girl with a broken smile Ask her if she wants to stay all the while If she will be loved E ela vai me amar Top de minha porta, knock on my door I want to make you feel beautiful I know I tend to get so into your Doesn't matter anymore It's not always rainbows and butterflies It's compromise, it moves us along My heart is full and my door's always open You come anytime you want I want to make you feel beautiful I want to make you feel beautiful Look for the girl with her broken smile Ask her if she wants to stay alright And she will be loved And she will be loved I know where you hide All alone in your car Know I want to make you who you are I know that goodbye means nothing at all Comes back and makes me catch her every time she falls Yeah Tap on my window Knock on my door I want to make you feel beautiful I don't mind spending every day I'll lock your corner in the pouring rain Look for the girl with her broken smile Ask her if she wants to stay on Come on She will be loved She will be loved And she will be loved And she will be loved Because she will be loved One more time One more time Wow Muito bom, muito bom. Então, já relembramos. Agora, quando você faz a viradinha, depois você vai à frente. E aí vocês estavam fazendo voltando. Tudo bem? Agora nós vamos continuar essa viradinha com a outra perna. Olha como é que fica. Direita à frente, fazer esquerda. Lembrando que a minha direita é a esquerda de vocês. Fizou e virou. Foi à frente com a perna direita. Agora vai à frente com a esquerda de novo e vira. Foi à frente, esquerda. Vai à frente agora com a direita e vira. Frente esquerda. Frente direita e vira. Frente, frente, vira. Frente, frente, vira. Isso. Quando vocês virarem, sempre tire o calcanhar do chão. Qualquer movimento de torção, você for torcer o seu corpo, calcanhar sempre fora do chão. Para evitar torcer o joelho, evitar lesão no joelho, na perna, no quadril. Então, a gente sempre levanta. Vai fazer essa virada. Tira os dois calcanhar do chão. Isso. A gente está em casa, bem à vontade. Fazendo de meia. Sapatilha. Então, tira o calcanhar do chão. Sente esse deslizamento na hora da viradinha. Ok? Na balada, vocês vão estar de saltão. Lá em cima. O calcanhar já vai estar fora. É só pisar e desfilar. Certo? Bacana, ó. Pisei, virei. Pisei, virei. Todo mundo. Direito à frente. Pisou, esquerda atrás. Sete. Oito. Pisou e virou. Andou. Pisou e virou. Andou. Pisou e virou. Andou. Andou. Boa. Só vocês. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Direito à frente. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pisou e virou. Célia está fazendo. Andréia. Regina está me enrolando. A urinete. Só vejo uma foto. Estou brincando, Regina. Esquenta a cabeça, não. Você, Nádia. Eu só estou vendo a sua foto. Só vejo a sua foto. O Sandréia, certinho, levantou o pé. Isso. Vamos na música. O nome desse movimento, quando eu encaixo isso e vou de novo com a outra perna, chamamos isso de cruzado. Ok? Nós estamos fazendo o cruzado. Estou. Estou vendo vocês todas. Agora, ninguém está ouvindo. Agora vou ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Ele assures ela, mas ela não ouve uma palavra que ele diz Afraid I can't cry, she's afraid Afraid what they've been doing, it's not mine Ele não sabe o que dizer, mas o zombie priest Whatever, 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 whatever happens Don't let go of my hands Whatever happens Don't let go of my hands Whatever happens Don't let go of my hands 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 He's waking day and night Thinks he'll make her happy Forgetting all the dreams that he had He doesn't realize What is not the end of the world It doesn't have to be that bad He tried to explain What is not the end of the world That makes me happy Whatever, whatever, whatever Whatever happens Don't let go of my hands Don't let go of my hands Don't let go of my hands I say yeah What is not the end of the world Don't let go of my hands Don't let go of my hands Whatever happens Don't let go of my hands E aí 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 parte. Eu vou contar para vocês, hein? Mais de 500 pessoas vão estar nessa aula. Olha, vai ser a maior aula de dança pela internet. Com certeza. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a partir das... Vou confirmar aqui para não falar besteira. Está todo mundo... Está me vendo aí? Está me vendo? Beleza. Está me vendo? Deixa eu arrumar aqui. Aqui sou eu. Então, 20 horas. Às 20 horas vai iniciar esse aulão e vai bombar, hein? Duvido que eu vou perder. De jeito nenhum eu vou perder. Está certo, pessoal? Então, vocês estão todas convidadas. Eu vou estar botando o link lá no grupo assim que ele me passar, tá? Falei para ele que eu estou em aula. Ele já deve ter me mandado e eu vou deixar lá no grupo lá. Vamos registrar esse dia maravilhoso. Agora, pelo menos do meio da aula para cá, eu consegui gravar. Mas está tudo certo. Vamos lá? Então, faça uma pose diferente. Não pode ser comum. Não pode ser comum. Tem que ser uma pose diferente. Como eu sou doido, eu vou fazer uma coisa doida aqui, ó. Vai lá, Sélia. Hoje não teve abraço? Ah, hoje não. Hoje não. Porque senão a pessoa fica muito, né, acostumada com o abraço. O abraço é quentinho. É para deixar o gostinho de quero mais. Vamos lá? Sério? Bate aí para a gente. Tá, então eu vou fazer a minha pose aqui diferente aí. Faz uma pose aí diferente. Diferente. Algo inusitado. Caramba! A urinete virou doçarina já, ó. Foi doçarina profissional, ó. Foi, Sélia. Foi. Maravilha! Muito obrigado, gente. Até daqui a pouco. Tchau! Muito bom te ver, Regina. Bom te ver, Orinete. Bom te ver, Nádia. Bom te ver, Sélia. Bom te ver, Andréia. Muito obrigado.